Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Aqui nós temos um monte de estudantes, pessoas, professoras que ficam se movimentando de uma aula para outra E aqui a gente tem um grupo Nós estamos passando por vários centros O campus todo é muito verde, é lindo E eles, na verdade, cuidam muito dessas árvores E elas são identificadas com plaquinhas É muito bacana, porque o estado todo é muito verde E eles cuidam muito disso aqui Ducks São os times de futebol E de qualquer time de qualquer esporte aqui E eles são muito reconhecidos em todos os Estados Unidos Galera, usa todo tipo de transporte, você pode imaginar Bicicleta, skate, principalmente Aqui nós estamos chegando no Pacific Hall Essa é a rua principal do campus É a 13th Eu estou fazendo sentido ao contrário Do campus para fora Então Vocês podem ver um monte de alunos Chegando, saindo É entre aulas As pessoas têm um calendário Com bastante espaços entre eles Eu não tenho, mas alguns alunos têm Então Ah, isso é fantástico Vou parar um pouquinho aqui para mostrar para vocês Eu espero que essas filmagens em movimento funcionem After all Um monte de pessoas, um monte de tráfego E aqui Toda a cidade é preparada Para as bicicletas Essa aqui é a bike lane E essa aqui É a lateral A duck store Você tem um monte Olha o tiozinho doido Ah, meu cara Esse é o caminho que eu faço Para casa todo dia Tem um Starbucks aqui do lado Que a galera todo dia pega um cafezinho Então Essa rua que a gente vai descer aqui Tem um monte de fraternidades Você vê como é preparado para bicicleta Essas duas faixas que eu estou aqui Eu e o rapaz do skate É só para isso mesmo Você só tem uma faixa para carro Que é essa outra aqui do lado Aqui a gente está passando por uma fraternity Ou seronite Sei lá Delta Gama Mas dá para vocês lerem aqui Delta Gama Aqui Olha o verde da grama Que lindo Essa rua aqui À esquerda Isso tudo É parte do campus Então você tem escolas de educação E outras aí Então basicamente A casa que eu aluguei É muito perto do campus Eu levo cinco minutos De bicicleta Quando está chovendo Você só tem que colocar um casaquinho Para segurar Aquela chuva leve Sim